Olha a pergunta do nosso colega, ela é muito interessante, principalmente porque esse canal tem muitos programadores, você tem que entender que na faculdade nós usamos orientação objeto, porque vocês são programados e projetados para atender o mercado, e o mercado são grandes soluções, grandes aplicações. Está entendendo? Então vamos lá. Mestre, uma pergunta que está me corroendo esta semana no mundo do hacking. Ufa, achei que ele perguntava sobre coisas da vida, e eu não sou muito bom para dar dicas de coisas da vida não. Ou, cibersegurança, quando programamos algo, é usado o conceito de orientação objetos? Sim, no mercado de trabalho, sim. Então, vamos lá. Se você tem que entender que sistemas operacionais, eu vou dizer que a galera vai ficar puta comigo. É uma coleção, sistemas operacionais é uma coleção de artefatos. A grande maioria dessas coleções de artefatos são estruturadas. É um paradigma de programação estruturado. Cara, ficaria muito difícil eu fazer um sistema de vendas estruturado. Sistema de vendas é orientado a objetos. É mais fácil. Mas também, fazer orientado a orientação a objetos para fazer coisas simples, cara, é ruim. Está entendendo? Eu não estou aqui falando mal de orientação a objetos, nem bem estruturado. Eu estou dizendo para vocês que depende do escopo do que vocês vão desenvolver. Vamos aqui abrir um malware aqui que eu estava fazendo. Não que eu faça essas coisas para jogar nos outros. Não que vocês estejam baixando coisas ruins na rede mundial. Não, porra. Vamos só ver um malware aqui. E aí você vai entender. Ó, isso aqui é um malware sinistrinho. Tá ok? O objetivo dele é apenas mexer nas chaves de registro do Defender. Só isso. Só isso, só isso. Tá? E ele vai utilizar aqui uma funçãozinha para verificar se o cara é administrador ou não, ou se ele está no grupo administrator, ou se tem uma pólice para isso. Por que eu faria uma orientação a objetos? Por que eu colocaria mais estrutura aqui? Por que eu deixaria isso mais complexo? São duas rotinas idiotas. Uma main e uma valida. E se existe o cara no grupo de administradores. Por que eu faria algo tão mirabolante? Aí você fala assim, ah, para ficar, para todos sempre. Não! Nós vamos apagar isso aqui mês que vem. Sabe por quê? Mês que vem as defesas do Windows já vão estar pegando isso aqui. O que nós vamos ter que fazer mês que vem? Mudar isso aqui. E mudar. E mudar. Tá entendendo? Então, é natural que o sistema operacional é cheio de artefatozinhos assim. Ok? São rotinas curtas. São rotinas curtas. Sem linhas. Estourando sem linhas. No máximo. Tá? Que não requer todo o rigor de uma orientação a objetos. Tá? Agora, lógico, né? Um sistema de vendas. Um... Até um... Uma aplicação, um framework de malwares e tudo mais. Que fosse uma coisa gigante. Aí sim, aí eu faria orientado a objetos, né? Por que não? Entendeu? Por exemplo. Um handsware, ele não é orientado a objetos. Por exemplo. Você fez um handsware não orientado a objetos. Você fez ele estruturado. Estruturado é corrido assim. Tá? Esse é um handsware. Mas você fez uma plataforma. Num site. Onde esse handsware se conecta. E lá faz várias coisas bacanas. E tem altas telas de administração e tudo mais. Porra. O site, você faz ele orientado a objetos. Faz ele bacana. Ele é grande. Ele é complexo. Faz ele orientado a objetos. É mais fácil do ser humano entender coisas complexas de uma forma orientada a objetos. Entendeu? Entendeu? Mas o teu handsware seria estruturado. Normalmente. Entendeu? Teria uma... O seu handsware não passaria disso aqui, cara. Um handsware não passa de 50 linhas. Ok? Muito idiota. Muito... Handsware é um dos programas mais idiotas que tem. Dos mallets mais idiotas que tem. Ah, por que que ele... Cara, aí que tá. Você vai pôr sua ideia. Sua mágica sobre o handsware. Por exemplo. Você poderia fazer... Seu handsware dividido em duas partes. Um primeiro... Um primeiro script. Que define o que a máquina do cara é. O cara é um DBA. O cara tem banco de dados. O que que você faz com o seu usuário de banco de dados? É um servidor? Não. Por que eu sei que não é um servidor? Tem ferramenta de... De... De programação. Tem ferramenta... Jamais num servidor teria ferramenta de programação. Teria ferramenta de... De visualização. Não é isso? Não é? Então... É... Ah, então você pega os dados. Você nem roda o handsware com ele. Você pega os dados dele. O DBA e o programador, ele sempre traz dados de produção pra máquina dele, tá? Tô falando sério. Sério. Então o primeiro script detectaria o que que é o negócio. Um segundo script viria então e faria coisas mais maliciosas. Ok? Por exemplo, se você... Percebe. Pô, isso aqui tem banco de dados. Não tem nenhuma interface gráfica. Não tem ferramentas de programação. Isso é um servidor de banco de dados. O que que você faz? Aí você não rouba. Ou você pode até fazer dupla, 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 né? Que é esfiltrar, dupla extorsão chamada. É esfiltrar e criptografar o banco de dados. Só o banco de dados. Só o diretório do banco de dados. Por isso que essas rotinas são curtas dos handswares. Ok? Então como tudo é curto, repara que os maus são curtos. Então... É estruturado mesmo. Mas a plataforma que você criou é toda orientada a objetos. Porque ela é complexa pra caracas. Entendeu? Pegou a jogada? Não que você vai sair fazendo isso por aí, né, porra? Você não vai. Você não vai fazer essas maldades por aí, né? E se você for fazer, você não aprendeu aqui não, cara. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.